Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta, você ganhará um ponto. Hoje a pergunta bônus valerá 10 pontos. No final do vídeo, quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Como Jesus considerava a Bíblia? Letra A, Altíssima. Letra B, Sábia. Letra C, Verdade. Letra D, Mentira. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Pergunta de número 2. Com quantos anos Moisés morreu? Letra A, 120 anos. Letra B, 990 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, 120 anos. Moisés morreu aos 120 anos. Neste momento nem seus olhos e seu vigor tinham se enfraquecido. O corpo de Moisés foi sepultado por Deus, num lugar onde ninguém sabe. Pergunta de número 3. Responda corretamente. Qual era a cor dos cabelos de Davi? Tempo para pensar. A resposta correta é, ruivo. Embora não tenhamos uma descrição física detalhada de Davi nas escrituras, podemos inferir que ele era um homem jovem, forte e corajoso. Sua característica mais mencionada é a cor de seus cabelos. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Pergunta de número 4. Por qual motivo Paulo e Barnabé se separaram? Letra A, Barnabé o traiu. Letra B, uma discussão. Letra C, Paulo morreu. Letra D, destinos diferentes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, uma discussão. Paulo e Barnabé estavam prontos a iniciar sua segunda viagem missionária, e Barnabé quis levar consigo o jovem que tinha fracassado na primeira viagem, porque podia enxergar o grande potencial na vida dele. Mas Paulo não tinha a mesma convicção. O resultado foi que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Pergunta de número 5. Quantos selos selavam o livro que João viu escrito por dentro e por fora? Letra A, dez selos. Letra B, sete selos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, sete selos. João vê o livro selado com sete selos. E ele vê as pessoas redimidas de todas as nações. Ele ouve todas as criaturas louvando a Deus e ao Cordeiro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visita o meu povo nas suas aflições. Conheça meus encimamentos de maneira organizada e esclarecedora. Desvende os segredos da prosperidade bíblica. Tudo isso poderá ser encontrado no link do primeiro comentário fixado. Pergunta de número seis. O que João Batista dizia no deserto? Letra A, olho por olho. Letra B, glória a Deus. Letra C, Cristo é o Rei. Letra D, preparai os caminhos do Senhor. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, preparai os caminhos do Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pergunta de número sete. Responde corretamente. Qual o nome dos discípulos que traiu Jesus? Tempo para pensar. A resposta correta é Judas Iscariotes. Poucos nomes na história são tão identificados com o mal como Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus com um beijo e o entregou à morte certa. Pergunta de número oito. Segundo as escrituras, quem foi o primeiro mártir da igreja? Letra A, Estevão. Letra B, Tiago. Letra C, Josué. Letra D, Abel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Estevão. Estevão, considerado como o primeiro mártir do cristianismo. Pergunta de número nove. De Abraão a Davi são quantas gerações? Letra A, 15 gerações. Letra B, 14 gerações. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, 14 gerações. O total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Pergunta de número dez. Quantas pessoas irão surgir para pregar o Evangelho depois que a igreja for arrebatada? Letra A, Duas pessoas. Letra B, Quatro pessoas. Letra C, Seis pessoas. Letra D, Oito pessoas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Duas pessoas. Levante-se, tire as medidas do Templo de Deus e do altar e conte às pessoas que estão adorando no Templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do Templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Pergunta de número onze. Qual rei sucedeu Roboão, em Judá? Letra A, Oseias. Letra B, Abias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Abias. Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém e foi sucedido por Abial, também chamado de Abias, seu filho. Pergunta de número doze. Quanto tempo Satanás vai ficar preso após a segunda vinda de Jesus? Letra A, 100 dias. Letra B, 900 anos. Letra C, mil anos. Letra D, 2 mil anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, mil anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pergunta de número treze. Responda corretamente. Qual foi o primeiro pecado cometido? Tempo para pensar. A resposta correta é, desobediência. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Pergunta de número quatorze. Quem foi o segundo rei de Israel? Letra A, Natan. Letra B, Salomão. Letra C, Davi. Letra D, Saúl. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Davi. Davi, foi o segundo rei do reino unificado de Israel, tendo sua primeira capital em Jerusalém. Pergunta de número quinze. Com quantos anos Jesus começou sua peregrinação pela terra? Letra A, 25 anos. Letra B, 33 anos. Letra C, 12 anos. Letra D, 30 anos. Tempo para pensar. Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos, porque com essa idade já era considerado maduro. Jesus só começou a pregar depois de muitos anos de preparação. Um jovem inexperiente não teria tanto impacto em tão pouco tempo de ministério. Pergunta de número dezesseis. Qual o nome do discípulo incrédulo de Jesus? Letra A, Mateus. Letra B, João. Letra C, Tomé. Letra D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Tomé. Quando o Senhor Jesus aparecerá no meio dos discípulos na noite do domingo da ressurreição, um dos apóstolos estava ausente, era Tomé. Pergunta de número dezessete. Qual era o verdadeiro nome de Pedro? Letra A, João. Letra B, Salomão. Letra C, Simão. Letra D, Roboão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Simão. Pedro, cujo nome de nascimento era Simão, nasceu em Betsaida, na Galiléia. Filho de Jonas, era pescador e casado. André, seu irmão, encontrou Jesus e comentou com Pedro a seu respeito. Simão quis conhecer Jesus, e este o elegeu como um de seus escolhidos, trocando seu nome para Pedro, que significa pedra, rocha. Pergunta de número dezoito. Responsa corretamente. Quem negou Cristo três vezes? Tempo para pensar. A resposta correta é Pedro. E imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Pergunta de número dezenove. Qual apóstolo foi discípulo de João Batista? Letra A, João. Letra B, Tomé. Letra C, André. Letra D, Tiago Maior. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, André. André nasceu em Detsaida, no tempo de Jesus. De início, foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com João, começou a segui-lo. Pergunta de número 20. Qual foi o lugar onde Miriam, irmã de Moisés, morreu e foi sepultada? Letra A, Canaã. Letra B, Egito. Letra C, Nazaré. Letra D, Cádiz. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Cádiz. Miriam, foi a irmã mais velha do profeta Moisés e de Arão, era também profetisa e tocava tamboril. Ela morreu e foi sepultada em Cádiz. Pergunta de número 21. Qual o nome da mulher que inspirou Davi a escrever o Salmo 51? Letra A, Mikal. Letra B, Batisseba. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Batisseba. Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natan foi a ele, depois de Davi a chegar-se a Batisseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pergunta de número 22. Responda corretamente. Quem matou Golias? Tempo para pensar. A resposta correta é, Davi. Golias de Gate, um gigante, afronta Israel e desafia qualquer israelita para um combate pessoal. Davi o enfrenta em nome do Senhor. Davi mata Golias com pedra e funda. Pergunta de número 23. Gideão teve quantos filhos? Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele. Fruto de seus ossos e sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. Pergunta de número 24. Quais eram os verdadeiros nomes de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar respectivamente? Letra A. Ananias, Azarias, Daniel e Misael. Letra B. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Pergunta de número 25. Quem perguntou a Jesus, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Letra A. Matias. Letra B. Tiago. Letra C. Judas Tadeu. Letra D. João. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Judas Tadeu. Judas Tadeu apareceu no Evangelho de João 14, capítulo 22 questionando a Jesus, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Judas era filho de Alfeu e de Maria de Cléufas, irmão do apóstolo Tiago, chamado Menor. Pergunta de número 26. O que simboliza os sete castiçais de ouro no qual o Filho do Homem estava no meio? Letra A. As sete igrejas. Letra B. As sete trombetas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. As sete igrejas. A obra discorre o apocalipse e os sete castiçais de ouro que representam a igreja de Cristo. Os castiçais, em seu conjunto, simbolizam a igreja invisível e universal, mas se individualmente considerados, cada um deles emblema uma igreja local com as suas virtudes e defeitos. Pergunta de número 27. Responda corretamente. O que deram a Jesus na cruz ao pedir água? Tempo para pensar. A resposta correta é... Vinagre. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foram... Está consumado. Ele tomou o vinagre, uma vez que sabia que já todas as coisas estavam terminadas. O vinagre é um símbolo da consumação de sua missão. Pergunta de número 28. Quais as cores dos quatro cavalos do apocalipse? Letra A, verde, preto, amarelo e branco. Letra B, branco, vermelho, preto e amarelo. Tempo para pensar. A resposta correta é... Letra B, branco, vermelho, preto e amarelo. Branco, pureza, santidade, régio, vermelho, sangue, assassinato, guerra, preto, obscuridade, peste, maldição, amarelo, corpo em decomposição, morte. Pergunta de número 29. Que animal Noé soltou primeiro pela janela da arca? Letra A, corvo. Letra B, pombo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, corvo. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Pergunta de número 30. Qual era o primeiro nome de Paulo antes da conversão? Letra A, Pedro. Letra B, Mauro. Letra C, Tiago. Letra D, Saulo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Saulo. Numa visão, Jesus disse a Ananias que procurasse Saulo. Ananias tinha o sacerdócio e colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e o abençoou para que recuperasse a visão. Depois que foi curado, Saulo foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Saulo trocou seu nome para Paulo. Pergunta de número 31. Qual livro vem logo depois de Êxodo? Letra A, Números. Letra B, Levítico. Letra C, Eclesiastes. Letra D, Jonas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Levítico. Na ordem cronológica da Bíblia, Gênesis antecede ao livro de Êxodo, enquanto o livro Levítico vem logo depois. Pergunta de número 32. Qual o nome do mágico e falso profeta que Barnabé e Paulo encontraram em Chipre? Letra A, Barrabás. Letra B, Cornélio. Letra C, Áquila. Letra D, Barjesus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Barjesus. E havendo atravessado a ilha Tepafos, acharam um certo judeu feiticeiro, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Pergunta de número 33. O que significa e quem escreveu o livro de Apocalipse? Letra A, Fim do Mundo, Paulo. Letra B, Revelação, João. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Revelação, João. O livro do Apocalipse, também chamado Apocalipse de João ou Livro da Revelação, é um livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, e o último da seleção do cânon bíblico. Foi escrito por João na ilha de Pátimos, no Mar Egil. Pergunta de número 34. Responda corretamente. Quais os presentes que os reis magos trouxeram para Jesus? Tempo para pensar. A resposta correta é ouro, incenso e mirra. Os três reis magos buscavam o nascido rei dos judeus com o objetivo de adorá-lo e levaram como presente ouro, que representava a realeza, o incenso, que representava a divindade, e a mirra, que representava a humanidade. Pergunta de número 35. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? A resposta correta é a letra A, Lucas. A resposta correta é a letra A, Lucas. Qual o significado do nome Icabod? Letra A, foi-se a glória de Judá. Letra B, foi-se a glória de Israel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, foi-se a glória de Israel. Icabod é uma palavra de origem hebraica que significa, não há glória. Ela é mencionada na Bíblia para descrever a ausência da presença de Deus em Israel após a captura da Arca da Aliança pelos Filisteus. Pergunta de número 37. Quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó? Letra A, José. Letra B, Josué. Letra C, Jó. Letra D, Moisés. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Moisés. Gênesis é uma introdução aos outros livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, bem como a todo Velho Testamento. Pergunta de número 38. Responda corretamente. Quantos discípulos Jesus escolheu? Tempo para pensar. A resposta correta é 12 discípulos. Os apóstolos tinham a responsabilidade de cimentar a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Ele escolheu 12 para que estivessem com ele, para que anunciassem como ele o Evangelho e expulsassem os espíritos maus. Pergunta de número 39. Para quem Jesus entregou a chave do céu? Letra A, Judas. Letra B, João Batista. Letra C, Isaac. Letra D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Pedro. Em certa passagem bíblica, Jesus se dirige a Pedro conferindo-lhe poder. Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus. Em função disso, ele passou a ser retratado nas imagens e quadros como um velhinho que segura as chaves do reino dos céus. Pergunta de número 40. Qual o número dos exércitos que foram soltos para que matassem a terça parte dos homens após soar da sexta trombeta? Letra A, 10 mil vezes 10 milhares. Letra B, 20 mil vezes 10 milhares. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, 20 mil vezes 10 milhares. Os quatro anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Pergunta de número 41. Qual o discípulo que sucedeu Judas Iscariotes? Letra A, Matias. Letra B, João. Letra C, Paulo. Letra D, Tadeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Matias. Matias, o apóstolo póstumo. É assim chamado porque surgiu depois da morte do apóstolo Judas Iscariotes, o traidor. Alguns teólogos se referem a ele como o décimo terceiro apóstolo, pois foi eleito para ocupar esse posto, conforme consta dos atos dos apóstolos, na Bíblia. Pergunta de número 42. Quando Pedro saiu da prisão, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Qual o nome da pessoa que atendeu à porta? Letra A, Rold. Letra B, Lucas. Letra C, Talita. Letra D, Maria. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Rold. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rold saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pergunta de número 43. Responda corretamente. Qual o nome do rio onde Moisés foi encontrado? Tempo para pensar. A resposta correta é... Rio Nilo. Faraó ordenou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. As famílias israelitas ficaram com muito medo. Uma mãe israelita chamada Joquebed pensou em uma maneira de salvar seu filho recém-nascido. Ela colocou o bebê em uma cesta e escondeu a cesta na grama alta perto do rio Nilo. Pergunta de número 44. Qual o nome da terra que Faraó deu e permitiu para a família de José morar? Letra A, Gozem. Letra B, Milqui. Letra C, Gaza. Letra D, Canaã. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Gozem. O Faraó convidou a Jacó, pai de José, e sua família a morarem na terra de Gozem, no Egito. Quando José apresentou seu pai ao Faraó, Jacó abençoou o Faraó. Pergunta de número 45. O que os espíritos imundos clamavam quando viam a Jesus? Letra A, Tu és o Filho de Deus. Letra B, Tu és Senhor. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Tu és o Filho de Deus. E aqueles que estavam dominados por espíritos imundos prostravam-se diante dele, adorando-o, enquanto os demônios clamavam, Tu és o Filho de Deus. Pergunta de número 46. Qual apóstolo foi crucificado numa cruz em forma de um X? Letra A, Mateus. Letra B, Felipe. Letra C, Tomé. Letra D, André. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, André. Sabendo que seria crucificado, o apóstolo André pediu que não o colocassem numa cruz com o mesmo formato da de Cristo, pois não se achava digno. Desse modo, ele foi pregado numa cruz em forma de X, tornando a cruz de Santo André conhecida por sua configuração decuçada, ou seja, cruzada. Pergunta de número 47. Quantas bestas saíram do mar? Letra A, Quatro bestas. Letra B, Dois bestas. Letra C, Um besta. Letra D, Seis bestas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Um besta. Então vi sair do mar uma besta. Tinha dez chifres e sete cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. Pergunta de número 48. O apóstolo Paulo passou por um naufrágio, causado por um pé de vento chamado de que? Letra A, Euroaquilão. Letra B, Bons portos. Letra C, Redemoinho. Letra D, Creta. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Euroaquilão. E, soprando sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Pergunta de número 49. Qual o nome do lugar onde capturar Jesus? Letra A, Monte das Oliveiras. Letra B, Monte Everest. Letra C, Pico da Neblina. Letra D, Monte Castelo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Monte das Oliveiras. Foi no Jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, que os guardas do Templo de Jerusalém prenderam Jesus na noite de quinta-feira, do ano 33. Era o começo da paixão de Cristo. Ao lado das Oliveiras Centenárias, a igreja guarda a pedra onde Jesus teria chorado, pouco antes da prisão. Pergunta de número 50. Responda corretamente. De acordo com a Bíblia, qual o nome do filho que Sara teve com Abraão? Tempo para pensar. A resposta correta é... Isaac. Foi profetizado ao patriarca Abraão que ele teria um filho e que seu nome seria Isaac. Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho nasceu com sua primeira esposa Sara. Embora fosse o segundo filho de Abraão, foi primeiro e único filho de Sara. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 10 pontos. Responda corretamente. Em uma de suas parábolas, Jesus compara o reino de Deus ao que? Tempo para pensar. A resposta correta é... Grão de mostarda. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas ilustrava o poder de crescimento da palavra do reino dos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, multiplicar seu tamanho, ao ponto de abrigar a todos que procuram por abrigo. A resposta bíblica pode ser encontrada nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.